Saí ela no fim, sem ela não pode ser Dizendo uma peça, que a ave cresce Vai que eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade sim Sem ela não pede, não há beleza que sou Dizendo uma peça, que a ave, não há beleza que sou Só que a ave, não há beleza que sou